Pessoa, sejam bem-vindos a mais um episódio de Danganronpa V3, que vos fala musquete, vamos para mais um episódio de como é que vocês estão tranquilinhos Seguinte, a gente tá investigando aqui porque... Tá adiantado, a Mil morreu no último episódio Foi uma tragédia o que aconteceu, né, a gente não esperava isso E o mais suspeito é o Kaito, mano Eu tô realmente preocupado, porque não era pra ser o Kaito Eu não quero que o Kaito seja ocupado, mas eu acredito que não foi ele, na moral A gente viu o registro do computador e eu acho que não é, sinceramente Então se é mais uma longa, deixe seu gostei e vamos embora Beleza, vamos falar com o Kaito Tweet, eu preciso explicar, eu apenas... Então, não... Pra que você não entenda errado Explicar o quê? Você tá falando sobre como você deslogou por si só, certo? Ok, vamos ouvir isso Por que você está... Sinta-se livre pra mentir, com certeza Expor as mentiras é o verdadeiro prazer desse game, depois de tudo Hã? O quê? Kaito, apenas ignora ele e fale comigo, ok? Sobre a coisa de deslogar, eu realmente não fiz por mim mesmo Quando eu tava procurando pelo segredo do mundo de fora, no telhado Tinha um círculo embaixo de mim Eu subitamente caí nele e antes que eu soubesse, eu desloguei A mesma coisa aconteceu quando eu usei o telefone pra deslogar Como isso aconteceu no telhado? Vocês viram que ele deslogou automático? E o que aconteceu depois que você deslogou? Todo mundo parece que ainda estava logado Mas eu não sabia se tava... Se seria ok pra mim voltar e logar Então eu apenas fui pro meu quarto e dormi Desde que eu estava lá, eu realmente estava muito cansado E o anúncio de descobrimento de corpo acordou você? Sim, é isso mesmo Eu ouvi isso e voltei correndo pra cá Você se lembra da qual condição o corpo da Miu estava quando você deslogou? Não, eu não prestei atenção nisso, então eu não sei Você não percebeu nada de errado? Como se ela estivesse morta ou não? Como eu disse, eu não sei Ok, desculpa Então eu apenas preciso ser objetivo a contradição do testemunho, certo? Eu disse que eu não tô mentindo Diga pra ele, Tweet Não, Tweet Em ordem de descobrir a verdade, você não pode ser enrolado Tá Mais suspeito é o Kaito, né? Gonta! Fala pra nós, Gonta Gonta, você tá bem? Você continua depressivo sobre a Miu? Vamos, não seja um deep downer Ó, Gonta, eu quero saber o que você pensa Raramente, eu sei, mas quem você acha que é o culpado? Gonta não sabe Assassinato já aconteceu quando Gonta acordou Mas por que isso aconteceu? Por que a Miu foi assassinada? Gonta não entende, Gonta não entende nada Mas Gonta está frustrado e triste Gonta não pode proteger a Miu Ele parece que tá com as peças todas fora do lugar agora A cara, ele não pode pensar quando ele é assim Mas Gonta não parece estar mentindo Tenho certeza que ele tá dizendo pra nós a verdade Bom, eu acho que um grande dum-dum como um Gonta Não tem cérebro pra mentir em primeiro lugar Não fale assim com ele Eu estou desapontado com você, Gonta Quando a primeira vez que eu conheci você Eu pensei que você seria mais útil Me desculpa Gonta se desculpa tanto Gonta se desculpa por não ter conseguido proteger a Miu Gonta Se você se sentir mal sobre isso Então pare de se culpar Nos ajude a achar o culpado E se esse é o culpado Essa é a culpa do culpado de qualquer forma Então force-se junto a nós pra nos ajudar, ok? Ok, Gonta entendeu Gonta fará o seu melhor Pra descobrir o culpado Gonta definitivamente fará o seu melhor dessa vez Sim, esse é o espírito Agora Kukit tá encorajando ele Eu realmente não sei o que Kukit tá pensando É, realmente estranho Rimiko? Ah, eu nunca pensei que Miu seria assassinada Quando eu vi o seu avatar lá, não se movendo Eu pensei que talvez... Mas... É isso mesmo Você viu o avatar da Miu no mundo virtual Parou de se mover Eu, Kibu e Maki Todos nós achamos o avatar dela Você pode me dizer mais sobre isso? Algum detalhe? Nós estávamos olhando pelo segredo do mundo de fora na capela Miu também estava, certo? Não, Miu se voluntariou pra olhar na volta Do lado de fora da capela Então ela não estava com a gente Miu se voluntariou pra olhar do lado de fora? Nós procuramos, mas a gente não pôde achar nada Então, certamente quando nós estávamos começando a ficar cansados Tudo subitamente nós ouvimos um barulho muito alto vindo de fora Isso deve ser o som que eu ouvi também Alguma coisa é como se tivesse acertado a parede da capela Com muita força Nós... Caímos da maneira que foi Alguma coisa acertando a parede da capela? Então todos nós corremos pra fora pra checar do lado da capela E nós achamos o avatar da Miu Isso foi quando você deslogou pra checar o corpo da Miu Certo? Quando a Miu deslogou Mas quando a gente foi pro rio A ponte se foi por alguma razão Então enquanto nós estávamos na volta procurando o que fazer Vocês apareceram Eu entendo, obrigado Esse testemunho pareceu importante Especialmente sobre Como eles não poderiam ter cruzado o rio Porque se eles não fossem capazes de cruzar Então ninguém poderia estar entre a mansão e a capela Isso vai nos ajudar a Cercar as pessoas que podem ter tido contato com a Miu Quem poderia ter tido contato com a Miu na capela? Estranho, né? Esses eventos na capela Ok, monotário Tem alguma coisa pra nós? Ah, e aí Eu sei que você está ocupado com o computador Mas Eu quero ir em frente E descobrir o que a gente aprendeu Do programa de investigação Oh, então você quer usar esse computador? Vai em frente, então Certo, primeiro Que tipo de informação O programa está listado no arquivo de texto? De acordo com o arquivo De acordo com o arquivo, o jogo de assassinato foi baseado no programa do novo mundo Mas é um simulador que objetos não podem quebrar Os seus cinco sentidos estão conectados com seu avatar Mas seu avatar não pode ser perturbado Dano infligido ao seu avatar vai ser transferido no seu corpo real Isso é exatamente o que a Miu nos disse Se o seu avatar tomar um dano fatal Seu corpo realmente morre no choque Em outras palavras Danos fatais no mundo virtual são fatais por seu corpo real também E eu não lembro da Miu ter dito isso pra gente Ela não apenas esqueceria de dizer isso pra nós Ela estava escondendo essa informação de propósito? A física aqui é a mesma do mundo virtual Não tem nenhuma forma de transportar ou elevar itens, né? Você apenas pode usar o seu avatar na volta É tudo isso que está escrito no arquivo E outra peça de evidência que eu achei interessante é O registro de login e logout que o monotário encontrou Tá gravado aqui todas as vezes de login e logout Excluindo a vítima Miu Todo mundo estava logado em algum momento Então ninguém secretamente deslogou e logou de volta O que isso significa? Kaito ele deslogou antes de nós Mas não pode ter sido ele O programa por si só foi modificado de algumas maneiras Nós precisamos esperar o monotário terminar sua análise dessa informação Beleza Terminou? Certo, eu continuarei analisando essa porcaria de programa E eu avisarei você se eu achar alguma coisa Tá Vamos ver um visor, né? Esse é o dispositivo que estava na nossa cabeça Para entrar no mundo virtual Alguns capacetes têm as suas cordas plugadas Outros foram removidos É, tão positivo de aqueles que foram desplogados Depois de deslogar Ah, isso As cordas É, deveria plugar as duas cordas do computador nos capacetes A vermelha é a consciência e a azul é a memória Se você misturar as duas A gente não sabe o que poderia acontecer, né? Fora da nossa curiosidade O que acontece se a gente trocar os fios? Ah, eu não sei Eu nunca fiz isso antes Provavelmente vai dar um glitch ou algo do tipo Talvez se torne um vegetal Talvez o seu corpo troque com alguém Quem sabe É Um glitch Tá, as instruções ali de um Um visor aqui, ó Esse é o dispositivo que estava nas nossas cabeças Alguns capacetes tinham cordas O que me preocupa nesses fios É que tem dois fios pra colocar A consciência Foram trocados Que a Mil nos disse Tá Agora vamos investigar o corpo da Mil, né? As mãos da Mil Estão na volta do seu pescoço Como se ela estivesse pedindo por ar Seus olhos estavam abertos em pânico Ela deve ter sofrido um tanto Uau Uau Essa é uma terrível cara Mil deve ter sofrido tanto Uma morte vulgar Pra uma vadia vulgar dessas Para, Kokichi Não é se você estiver fazendo piada Isso foi longe demais Isso está certo Você nunca deve falar Com os mortos Não importa o quão você tenha odiado eles Mesmo se ela era uma Nojenta, patética Nossa Um vaso de porra Uma pessoa vaso de porra Imagino que Eu nunca farei o Kokichi mudar Mas qual foi a causa da morte da Mil Não diz nada no arquivo Monokuma Posso? Eu gostaria que você soubesse Que apenas em caso Pra se tornar uma pista Eu fui o primeiro a deslogar E achar o corpo da Mil E ela estava usando o capacete E seu corpo estava Contorcido em uma posição terrível A Maki deslogou Depois que eu fiz isso E ela me ajudou A tirar o capacete da Mil Então Ela se foi Isso é uma confissão? Como assim uma confissão? De qualquer forma A questão é a causa da morte O que causou ela sofrer assim? Pois é, né Corpo da Mil Cara Investigamos boa parte das coisas Por aqui, né Parece que não tem Mais nada Tem uma parada aqui em cima Uma pequena garrafa Ah, tem alguma coisa aqui no sofá Uma pequena garrafa Parece que eu já vi isso antes Essa é sua? Certo, Sweet? Minha? Não, eu acho que não é sua Mas veio do seu laboratório Veneno! Ah, isso mesmo Isso é no meu laboratório De Ultimate Detetive Sim, isso é veneno Então Você sabe sobre isso, Kokichi? Com certeza Porque eu já dei uma checada Nós estamos no jogo de assassinato Você sabe? Se tem veneno E truques preparados Então com certeza Eu investigarei eles Isso é Oh, isso É algo que eu não usaria Então Eu apenas cheguei em caso De alguém pudesse usar ele Isso é realmente verdade? Aliás Você viu a marca Que estava atrás dessa garrafa? A marca? De acordo com os avisos aqui Esse veneno Ele é muito letal Ele se torna neutralizante Assim que estiver misturado Então leva diretamente Mas quando ele É levado diretamente Assim a vítima Vai morrer imediatamente Mesmo se ela tivesse Lutado contra Isso significa Se você botar isso Na boca da vítima aberta Você pode matar instantaneamente Não consigo imaginar Um método de assassinato Melhor para alguém Que estava logado Aliás Eu poderia dizer Que os seus sintomas De veneno causam Causam uma Conjuntiva To explode Esmaldo É uma pressão Sanguínea Que faz a conjuntiva Exploda Alguma coisa explodir Eu não sei se é Alguma coisa nos olhos O que faz Ah, é Alguma coisa nos seus olhos O que faz o branco Dos seus olhos Se tornarem vermelho E aí estourar As veias dos olhos Olhos vermelhos Essa é uma informação importante Bom, é tudo sobre esse veneno Eu estou fazendo um bom trabalho Talvez é a hora de Você me aceitar Como seu parceiro Eu pensei que eu lembrei Que você disse Que você não queria Ser o meu parceiro Hã, eu disse? Bom, algumas vezes Eu minto Sem pensar sobre isso Sério De qualquer forma Quem trouxe esse veneno? Você acha que o culpado fez isso? Quem trouxe o veneno? Eu não tenho certeza ainda Mas o que eu sei É que esse veneno Foi deixado Naquela cadeira Daquela pessoa Não é a cadeira do Não é a cadeira do Tá na cadeira do Coquite? Eu imagino que nós Investigaremos Investigamos tudo O que tinha por aqui Você terminou de investigar A cena do crime Então você sabe Que é o culpado já, né? Ah, não Isso não Não tá pronto ainda Pra cena do crime Sim, os danos No mundo virtual Podem ter sido fatais No mundo real Significando que a possibilidade De que ela foi assassinada No mundo virtual Significa que a próxima área A investigar deve ser O mundo virtual A gente tem que ir lá Juntos novamente Ah, eu apenas li sua mente Não li Eu fiz Certo, certo, certo Se esse é o caso Então eu tô indo também Oh, certo Ele está vindo Você realmente deve gostar de mim, né? Ah Digo tudo o que você quiser Eu não tenho tempo Pra desperdiçar com você Se a gente vai voltar Pro mundo virtual A gente deve achar Alguma nova Uma pista nova Com isso A gente deve ser capaz De limpar Limpar o meu nome Posso me juntar com vocês também? Eu acho que a gente deve Investigar o mundo virtual De novo Por que a gente Todos nós não vamos? Oh Então eu vou ir Pro avatar de novo? Ah Você realmente gostou Do avatar Depois de ter a final? Eu vou ficar aqui Ele ainda continua No meio do programa De análise A procura do Gonta Não tem mais lugar aqui Não tem tempo Pra ficar dormindo É, não é isso Que nós estávamos Ah, bom Tá tudo bem Bom, então eu ficarei aqui também O quê? Está surpreso? Você vai ficar sozinho Sem o seu parceiro? Mas eu tô muito ocupado Você sabe Eu preciso cuidar a Maki Em caso dela tentar Fazer alguma coisa Terrível Terrível? Bom, você e Kaito Estão muito próximos Então vocês podem fazer algo Você pode fazer algo Terrível pra ele, certo? Boa coisa que Gonta Tá aqui comigo Eu ficaria muito sozinho Muito assustado sozinho Gonta arriscaria Sua vida Pra me proteger De um assassinato Ei, se você vai Continuar dizendo Bizarris como essa Eu vou jutar o seu rabo Até a órbita Meu Deus Está certo Apenas ignore ele E apresse-se no mundo virtual Kaito, apenas foque Em resolver o caso Por agora Tudo bem Graças a Deus Eu não gosto de violência O líder supremo ultimate Jamais ficaria fazendo isso Então de qualquer forma Eu deixaria o mundo virtual Com você, Tweet Mas eu não estou exagerando Quando eu digo Que esse julgamento de classe Apenas pode ser resolvido Por você, ok? Seu talento pode salvar Pessoas inúteis aqui Você sabe? Quem você está chamando De inútil? Eu já disse Acabou Kaito, vambora Kaito, Kibo, Himiko, Tsumugi E eu preparando para entrar No mundo virtual Lá vamos os timões De novo, né? Nós pegamos nossos capacetes Novamente Sentamos nas mesmas cadeiras De antes Então O fio vermelho Vai no direito E o blue E o fio verde Vai no lado esquerdo Sim Sim, vamos fazer isso Isso é certo Direto no braço Tá, eu preciso ter certeza Se você está preocupado Por que você não usa O que já está colocado Nós colocamos os capacetes Na nossa cabeça E ligamos a chave Tá bom E lá vai nós de novo, mano Pro mundo virtual Caramba, mano Essa investigação Uma bizarra Uma bizarra Que eu já vi em Danganronpa Bem-vindo ao programa Do novo mundo Ok Beleza Oh, meu avatar Olha, meu avatar Você gostou Afinal Então nós voltamos Aparentemente nós sempre Chegamos na sala A essa sala Quando a gente loga Mil disse que Logar aqui E deslogar Não é possível A menos que você esteja Nessa sala Então Como eu desloguei Enquanto eu estava No telhado Sim Nós precisamos Investigar essa área também Primeiro a gente vai Checar o avatar da Mil Certo? Eu acho que seu avatar Está próximo da capela Então vamos Até a capela Tá Meu Deus, mano Isso aqui está mais doido Eu quero ver o que aconteceu Com a Mil A gente deve checar o mapa Antes que a gente vá Para a capela Tá Tem dois mapas O da mansão E o do mundo Ok Eu chequei o mapa Da mansão primeiro O primeiro andar É o salão O restaurante A cozinha E o banheiro O segundo é o telhado Nós dividimos E procuramos Pelo segredo Do mundo de fora O kit Tinha o salão O restaurante Cai O telhado E conta lá fora O mapa da mansão Foi adicionado Ok Esse é o mapa De todo mundo virtual O mundo está cercado Por paredes Nas quatro direções Tem um ponto De carregamento No meio do mapa Porque divide ele em dois Então nem sinal O som Podem passar Através desse ponto Do mapa Para chegar a mansão A capela Você precisa Passar por esse ponto Então você pode Tem que cruzar o rio Que corre paralelo a ele Isso é como O mundo foi designado Isso é estranho Eu sinto que tem Algum segredo nisso Né Parece que realmente Tem algum tipo De segredo nisso Esse mapa Foi feito pela Mil Por que isso Isso está me incomodando Eu entendo Olhando para mapas Faz você se sentir calmo Não faz? Você é o tipo de criança Que fica olhando Para mapas sozinhos Ao invés de jogar Não é? Eu nunca fiz nada Desse tipo Não esqueça Que nós estamos aqui Para você irmão Você não está mais sozinho Você não precisa Lidar com essa bala Você sabe Tô tão orgulhosa De você Você fez Pessoas Amigos reais Tipo pessoas reais Aqui Não mapas O que? Estou investigando Apenas investigando Né Do nada O pessoal Mandando uma defra Estamos orgulhosos Você Não fiz nada Está justamente aqui Hum Esse é um Papel higiênico Certo Por que está em um lugar assim? Está gelado aqui Minhas iniciais Dizem que alguém Pode ter vindo aqui Para defecar Alguém veio cagar na rua? Não Ah não Eu não acho que é isso Eu não acho que avatares Tem esses movimentos assim Eu não precisei Eu não peguei Peraí Peraí Será que o Kaito Ele está meio zoado A gente sabe Que ele está tossindo sangue Será que o Kaito Passou mal E ele deslogou Porque ele estava Com vontade de se cagar E será que ele fez cocô O mundo Fez cocô aqui No mundo virtual E no mundo real E na realidade Ele se cagou nas calças Por isso que ele voltou Lá para o quarto dele Para se trocar Porque ele se cagou Vou parar de teorizar Vou parar de teorizar Vamos seguir com o jogo Isso nunca me ocorreu Tudo que eu Não preciso expelir Desperdício sólido No mundo real Me desculpe Ah espere Isso continua estranho Por que tem papel higiênico Em um lugar como esse Isso poderia estar relacionado Com um caso Se a gente pegou a bala Está relacionado com um caso Sim Papel higiênico Tá Ei Essa não é a placa Que a Mil jogou no Rio Ups Minha mão escorregou Não é outra Placa Que tem o nome Certo Ela disse que apenas Tinha uma delas É definitivamente a mesma Eu trouxe de volta Para cá Quando ela estava Trancada nas pedras No Rio Ah então foi isso Que aconteceu Mas tem alguma coisa Me incomodando As pedras Que estavam com a placa Que pegaram Não estavam No mapa Da Da catedral Então Eles estavam Do lado da mansão O que preocupa você Ela apenas foi levada Da capela Para a mansão Certo Da capela Para a mansão Isso é confuso O fluxo do Rio Ei Pensa mais tarde Irmão Vamos embora Será que o fluxo do Rio Influencia nisso? Certo Por agora Tudo que a gente Precisa investigar Eu acho que realmente O fluxo do Rio Influencia Em alguma coisa Importante Tá Tocamos de mapa Precisamos achar O fluxo do Rio A gente não precisa Ah tá Não precisamos Entrar Meu Deus Essa cena do crime Não foi alterada Desde que eu achei ela Aqui Então não tem Nenhuma possibilidade Que alguém tentou Mexer na cena do crime Depois disso Ah com certeza Eu apenas não me sinto Como A gente saiu Como a gente deixou Eu tô bem confiante Na minha memória Eu memorizei Uma magia Uma magia Que levaria Um ano de encantamento Se você acha Que eu tô mentindo Poderia começar O encantamento Agora mesmo Você sabe Não obrigado Eu não acho Que eu teria que esperar Um ano inteiro Um avatar logado Fora desaparece Mas o corpo Que real O avatar continua Não mudado O avatar continua Né mano No mundo real Tira Eu desligamos ela O avatar continua No game Parece que todas Essas coisas Na volta O que aconteceu aqui É isso que a gente Tem que começar A investigar Agora mesmo Né Isso mesmo Street Certo Tá Primeiro O que que é isso É uma Pedaço De uma Eu esqueci o nome Dessa madeira Aqui O que é isso Aqui Ah Esse é um objeto Misterioso É uma placa De madeira Usada pra Banheiros Eu não vejo Nada com isso Na catedral De onde isso veio Não da catedral Então por que tá aqui Ah Apenas percebi Que era com a minha magia Você fez isso Talvez alguém Tenha usado isso Ao invés da placa Pra cruzar o rio Alguém É o Culpado Não Eu não acho O rio Ele corre muito rápido Mesmo se você Tentasse cruzar Não tem uma razão Que isso estaria aqui Eu sei isso Eu apenas tava testando Você um pouquinho Então por que você Quer me testar Mas o que isso significa O que uma coisa Começa a estar fazendo aqui Né Positivo Eu não tenho certeza Por que Essa placa Tava aqui Mas eu tenho certeza De que isso deve ter Alguma coisa a ver Com o caso É né Bizarro Aí tem um martelo Isso é um martelo Por que teria um martelo Nesse mundo Eu reescrevi o programa Pra deletar Todos os objetos perigosos Que podem ter sido usados Como armas Isso é bem bizarro Neil disse que deletou Perigosos objetos Não poderia imaginar Que ela esqueceria o martelo A Neil tava mentindo Mas por que ela mentiria Martelo Foi adicionado ao monopédio Esse é um telefone Tem telefones nesse mundo Mas pra que ele deve ter sido usado Não Esse é É um telefone Mas Então É um telefone E eu não consigo acreditar Que tem alguma coisa Nesse lugar como esse Kaito Timing perfeito Você gostaria de me ajudar Com alguma coisa Eu apenas quero testar Alguma coisa Ajudar você Com certeza Eu nunca diria não Por um favor Do meu braço direito Obrigado Kaito Então o que você Precisa que eu faça Ah você não tem nada Que fazer nada Apenas fique parado aí Hã? Apenas ficar parado aqui? Kaito Momota Ele logou fora Como eu pensei Isso pode ser usado Para deslogar Assim como o telefone No salão Isso prova Que não tem que Ter uma pessoa Por si só Você apenas Precisa dizer o seu nome E você pode deslogar Onde você estiver Eu entendo Graças ao Kaito Eu estou começando A encaixar isso Tá, qualquer telefone Serve para deslogar É... Eu acho que o Kaito Está bem surpreso Quando ele foi Deslogado subitamente Eu tenho que me desculpar Com ele mais tarde Está bem do Kaito, mano Desloguei Dei um kick nele O avatar da Mil Está congelado Colapsou na neve Um avatar deslogado Desapareceu Mas o corpo Real O avatar continua Faz sentido Para um jogo Um simulador De jogo de assassinatos Se o corpo desaparecer A gente não pode investigar Os avatares Nunca deveriam mostrar danos Então eles continuam o mesmo Então é como se Quase estivesse vivo Sua cara está Tão bonita aí Não tá? É duro acreditar Que ela está morta Sim O avatar da Mil Tá Acho que é isso, né? Vamos ver o que ele tem para dizer Ó, isso me lembra Que você não pode deixar Pegadas na neve Você pode? Olhando dessa maneira Esse é um assassinato De jogo de simulador, né? Provavelmente Por causa das pegadas Na neve Poderia ser fácil De achar o culpado Então a neve Provavelmente Não é uma pista Nesse caso Ei, Rimeco Desse lugar E o corpo da Mil Mas quando a gente chegou no Rio A ponte Se foi por alguma razão Então enquanto nós estávamos aqui na volta Pensando no que fazer Vocês apareceram Obrigado, entendido Deve ter alguma pista nisso aí, né? Kiblu, tem alguma coisa? Entendi errado, Kiblu Alguma coisa está te incomodando? Eu apenas lembrei de uma coisa Eu penso No coxício, né? Que eu vi Ou pode ser relevante no caso Você ouviu uma fofoca? Tipo, uma fofoca? Sim, eu não Não tentei ser um intrometido Mas eu ouvi Rapidamente Antes que nós entramos na capela E desaparecermos Para começar a procurar Oh, sim Antes que a gente se divida Eu quero pedir para você Uma coisa, amigo Parece que o Kokit e a Mil Tinham feito planos Um com o outro Um plano de se encontrar Um com o outro O Kokit estava confirmando O lugar específico No qual eles deveriam se encontrar Eu não pude ouvir toda a conversa Mas eu tenho certeza Que o telhado foi mencionado Então os dois se encontraram no telhado Mas isso é estranho, certo? Se eles estavam planejando Se encontrar no telhado da mansão Por que a Mil se voluntariou Para procurar na área da capela? Isso é verdade Se eles fossem se encontrar no telhado Eles deveriam ter que procurar Em algum lugar da mansão Mesmo dessa maneira Ele não poderia ser capaz De chegar no telhado Mas estava procurando na área Na volta da capela O que é Onde nós achamos o seu avatar E sem ponte Para cruzar o rio Ela não poderia Ter ido da capela Para a mansão Isso é verdade Alguma coisa está estranha Com tudo isso É, né? Ok Eu terminei de investigar De investigar nessa área Tweet, parece que nós Terminamos de investigar Esse lugar Sim, tem alguma coisa Que eu quero pedir Mas a gente vai ver Isso só amanhã Bom, pessoas Espero que vocês tenham gostado De mais do episódio Da Ngarumpa Cara, está ficando interessante Cada vez mais misteriosos Parece que o Kokiti Está metido na parada Baito, otário Nunca gostei dele Nunca vou gostar Moleque, otário Mentiroso Sujeira Ainda chamou a tadinha De mil, umas coisas Que é melhor nem mencionar Bom Eu estou curioso, mano Esse judgment Vai ser complicado Eu acho, mano Vai ser bem complicado Vamos ficando por aqui Um abraço Nosquete Comenta o que você achou Valeu e falou Tchau 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 Tchau